O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vem! E você ir pro regional tem que fazer por merecer! Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer! E você ir pro regional só depende de você! Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer! Não briguem! Vem! Dois! Mas pra ir pro regional só depende de você! Então faça acontecer! Por isso cê toma um pau! Essa é minha tentativa e eu só tenho uma ficha! Então entro no game já jogando de rugau! Essa que é a parada! Rima é equilibrada! Isso que é freestyle! Cê tá no slackline! Balança mas não cai! E mano eu vou além! Por isso que eu tô no pique do trabalhador no trem! Entendeu? Vou bater! Faço quime e construção! E você vai se fuder! Hoje tá na minha mão! Porque quando eu quimo eu uso meu coração! E eu trouxe as sete chaves apenas uma pro caixão! Oi! Não falou mal! O que 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 é isso? Eu mesmo não deixava mano! Se eu soltar o beat de novo já vem no roll! Vem naquela vibe para... Oi! 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 E o bicho? Calma aí, gente Calma, calma É ao vivo, é ao vivo É ao vivo, é ao vivo da cinema, tá ligado? É o público freestyle, desde a raiz, ó Espera aí, espera aí, que o celular tá ligado aqui Eu vou mandar o pitch box Vai, eu tô falando Alguém conectou Você respondeu? Olha Tá voltando E aqui, ó Gadeia 35? É É Calma aí, Cláudia Acho que foi 30 É, é É, é É, é É, é É, é Também acho que foi por... Você vai demitir box, por quê? Você sabe? Você sabe tem que fazer Projeto, vai aí O celular realmente desigou, né? Aqui Fala, mano É aqui, ó Tá tocando o vídeo, mano É É É É 35 35? É 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 î É É É É Cultura, eu acabo contigo na fábrica de cultura, é Goianás, eu acabo contigo, cê não entende, é rap sem massagem, quando rimar comigo cê vai sentir o que é sabotagem. Oi, seu Pomponho! Pra não perder o costume familiar, vamos fazer muito barulho pra essa batalha! E votação, barulho pra quem começou, barulho pra quem gostou, nas imagens pauzinhos! Ok, diferentemente do outro lado, posterior, barulho pra quem gostou das rimas de J.H. Jurados em 3, 2, 1, pauzinhos 1 a 0, nada tá perdido, e tudo que for, porra! Vamos lá, se eu sou o Pint, levanta a mão! Mano os arriba, mano os arriba! Arriba, meus! Put your hands up! Não é em quadro, não é em quadro, pode me botar a mão! Botei uma energia aí, platé, ajuda a nós, seu amigo! É corta, deixa pra caralho, vamos lá! Pode puxar, pode puxar, pode puxar! E você tem duas opções, qual que você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Viver o uou 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 Pode disser pra parceira É o J.H. Sabe que eu vim pra te gastar Sabe que eu não preciso rzeczy pra embaçar Sua lente cê não consegue improvisar Quer você na porra da fila do pão Acabo contigo no rap é mais cifrão Não quero sua fama de ser sempre vacilão Se colar na frente cê cai sempre drogo cuzão O seu cajão eu logo sempre aqui fiz Quer você na vela só sempre o fiso Você é fraco só ficar sempre indeciso Se rimar comigo sempre quer conflito Ei, mano, eu componho o pulo e te bato no vent Ei, cê vai entender que quando você queima cê é controverso Você não vai entender quando o Kimo vive do componho Sabe quem sou eu na fila do pão Te dá baguete e depois compra sonho Ele fez o flow, só que não tá danger Tá runner, por isso mato, não tá na danger Ele fez o flow, depois ele pulou Quando to com o beat de trap Se sente um rim e o derrunner Não é bate e volta, já que faz minha dobra Pra dar pra louca, chela, chela, chela E aí, cê que eu não quero curar O flow, você é improvisação Faz a minha dobra E mano, cê é cobra Nem entende esse round Cê é truta, mó sobra Barulho pra quem começou Barulho pra quem gostou das rimas de JH Ok, capitei Diferentemente do outro lado posterior Barulho pra quem gostou das rimas de FAUSE Júlia 3, 2, 1 FAUSE pra próxima fase Vai dar aí muito barulho pro JH FAUSE pra próxima fase Obrigado.